Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos de volta ao What's in the Box. Vai começar mais um capítulo da nossa novela. Vamos lá? O cachorro-robô não pode entrar na água. Vou ficar aqui te ajudando, Sky. Eu ajudo a tomar conta dos chinelos. Obrigado, cachorro-robô. Senta aqui do lado. Obrigado, Sky. Eu também, pessoal. Eu também não estou afim de entrar na água. Ué, Rocky, eu pensei que você ia querer entrar na água. Ah, mudei de ideia. Eu brinco com o meu barco mais tarde. Vou deixar meu barco bem aqui num cantinho, tá bem? Tudo bem. Mas eu tenho certeza que a água está uma delícia. Entra, Rocky. Ah, talvez eu entre. Eu tenho certeza que eu vou entrar mais tarde, assim que o sol esquentar mais. Ah, eu também. Vamos ver. E eu também vou querer entrar na água. Já estou com a minha roupa de mergulho estilo patrulha canina. Deixa eu ver. A água está gostosa? A água está ótima. Entra. Lá vou eu. Nossa, que água gostosa. Vou descer o escorregador. Vamos lá. Aqui vou eu. Nossa, esse escorregador é super rápido, turminha. Quem mais vai querer descer no escorregador? Eu vou querer. Lá vou eu. Se move, Ryder, que ele é rápido. Uau, e eu cheguei a dar uma pirueta quando eu desci o escorregador. Que dia mais divertido. Prouble, vai lá buscar a sua canoa. Boa ideia. Vamos ver se a gente consegue remar. Quem quer me ajudar a remar? Eu? Eu quero. Eu também. Eu posso ir na canoa primeiro? Nossa, é muito divertido remar aqui na canoa. Eu estou adorando. Agora é a sua vez, uma. Vamos lá. Nossa, realmente. A gente tem que ter muito equilíbrio. Agora está na vez do Marshall. Muito legal. Enquanto isso que o Rubble estava remando, o Ryder se lembrou de um pequeno grande detalhe. Ué, turminha, cadê o Rocky? Ele falou que ia entrar na água? É mesmo. Ele estava aqui comigo, mas ele saiu com o cachorro robô. Acho que eles foram lá para a lanchonete. Tudo bem. Eu vou lá procurar o Rocky. Filhotes, fiquem aqui na piscina. Tudo bem? Ok. Eu já volto. Filhotes, vocês não vão entrar na água? A água está uma delícia. Ah, eu estou pensando, Ryder. Não sei se eu vou entrar, não. Entra, Rocky. Eu prometo que a água vai estar muito boa e você vai se divertir. Vamos lá, por favor, Rocky. Vamos lá brincar com seu barquinho de controle remoto. Ai, deixa eu pensar. Vamos ver. Então, turminha, será que o Rocky vai entrar na água? Se vocês quiserem descobrir, assistam o próximo capítulo da nossa novela Patrulha Canina. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e curta o nosso vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.